Com isso, os nossos operadores de ATH ou clientes de conteúdo passam a ter informações em tempo real, utilizando aqui o nosso dashboard, que é o SS360, em cada momento ele passa a ter informação de que quantos dispositivos estão assistindo, as tendências, os horários, e uma série de informações que passam a estar disponíveis. Essas medições são feitas em intervalos relativamente curtos, de um minuto a três minutos, 24 horas por dia. O sistema HBVTV permite que cada aparelho seja ligado, mesmo que o usuário não esteja utilizando, não tem ninguém ali naquele momento, mas automaticamente o sistema passa a ter acesso às informações daquele dispositivo especificamente. E aí você pode criar vários tipos de gráfico interativos para facilitar as suas análises. Então, aqui, por exemplo, na Alemanha, você tem aí as várias regiões, os estados, e você aqui clicando, você tem informações de audiência em cada uma daquelas regiões. E os nossos clientes passam, então, a receber diariamente informações detalhadas de quantos usuários tem por canal, quais canais estão sendo mais assistidos, os horários de pico e coisas desse tipo, de uma forma bem simples e bem eficiente. Esse aqui, nós já estamos fazendo os testes, um beta teste em seis canais, lá na Alemanha. E aqui tem alguns testimonials aí de alguns dos canais que estão fazendo esse tipo de teste. Esse primeiro aqui de cima é um canal de vendas, está um shopping channel, de baixo é um canal religioso, que são dois tipos de clientes bem interessantes para esse tipo de informação, porque hoje eles não têm muita informação. Então, o canal de vendas, por exemplo, imediatamente ele consegue associar a audiência com o nível de vendas e pode ir utilizando esse tipo de informação para melhorar de novo as vendas dos seus produtos ali e a monetização do seu canal. A mesma coisa, obviamente, um canal religioso, embora não esteja vendendo ali, mas os canais religiosos hoje não têm muita informação de como eles estão sendo vistos aí, por quem, quais regiões que vêm mais. Então, você passa a ter acesso a uma quantidade bem grande aí de informações. Então, esse basicamente é o foco desse tipo de tecnologia, né? São os canais abertos, são os canais shopping channels, são os canais de entretenimento, de notícias, canais religiosos, canais esportivos, obviamente, né? Esses canais lá fora que são muito populares, que são esses canais que façam você mesmo, né? Esses deal channels. Então, esses aí são os que a gente detetou que a gente consegue ajudar bastante aí a monetizar melhor, né? E aqui tem um resumo, basicamente, aí das vantagens, dos benefícios, né? Muitos deles eu já comentei aqui, mas de qualquer forma, digamos, é uma tendência, né? Quem trouxe essa tendência para o mercado foram exatamente as plataformas OTTs, que oferecem essa bidirecionalidade e essa interatividade. Então, permite que você, inclusive, consiga hoje colocar publicidade dirigida por regiões, ou até por grupos, por gênero e até individualmente. Isso que você está falando, Jurandir, eu estou aqui pipocando de ideias, né? De como isso pode ser melhor monetizado e utilizado, porque ao longo da tua apresentação e da tua fala, para mim veio uma lembrança aqui de uma conexão com o início da internet, né? Se a gente comparar o início da internet como uma analogia, a gente está falando de, inicialmente, ter um comportamento ainda direcionado, ainda com um legado da mídia de massa, então, vai tentar se replicar um pouco na internet os modelos da mídia de massa, os formatos de publicidade que existem ali, direcionados à mídia display, eles começam a ter uma percepção de um, como se fosse um formato de mídia impressa, mas agora ele pode ser animado, né? E você começa a perceber a entrada de vários outros players, muitos players regionais, né? Players muito segmentados, de nichos bastante específicos, que começam a entrar na internet e começam a criar todo o ambiente que a gente conhece hoje. A primeira grande contribuição da internet ali para o mercado de comunicação e para os clientes de forma geral foi exatamente essa capacidade de segmentação, onde você consegue, dentro de um nicho, você ter o nicho do nicho, né? Então, você tem um programa de economia, por exemplo, e dentro do programa de economia, você quer falar só com homens de 50, 60 anos. Você consegue fazer essa segmentação. Então, algumas coisas me vêm à cabeça nessa linha de comparação e uma comparação olhando para o futuro com o que existe hoje da internet, né? Já o modelo de publicidade nativa, o crescimento muito forte do processo de performance, né? Hoje, performance praticamente manda no mercado todo de comunicação na internet, né? O que é mais buscado pelos clientes. E eu começo a perceber exatamente esse tipo de evolução dentro dessa linha de atuação que vocês estão trazendo, né? Então, no primeiro momento, ele permite esse mapeamento mais profundo da audiência, um entendimento mais claro. Você consegue ter um direcionamento por targeting, você consegue ter um direcionamento de retargeting de acordo com a resposta, o comportamento do consumidor. Você consegue fazer um trabalho mais direcionado, já conectado com as tendências de live marketing, por exemplo, né? Você até citou empresas de shoppers, né? Entrando nesse aspecto, trazendo as suas estruturas para dentro do canal. Então, eu acho que tem um aspecto bastante vasto aí que ele impacta não somente no direcionamento, na segmentação, mas ele impacta em todo o ecossistema, né? Até a forma como você vai produzir publicidade para a televisão deve ser alterado de acordo com a capacidade que essas novas tecnologias permitem, né? E aí, quando a gente faz um paralelo desse nível de interatividade, se a gente comparar aqui, por exemplo, com a Vimeo, ela fez aquisição da Wireworks, que é uma empresa especializada em vídeos interativos, né? E aí você consegue fazer esse tipo de atividade dentro da programação. Então, você está rodando um programa, ou você está rodando um filme, uma novela, alguma coisa, ou até um vídeo publicitário, um filme publicitário, você consegue ali já ir fazendo aquisições desses produtos, né? Exatamente. A Vimeo tem um botão ali, ao você apertar o botão no controle remoto, ele já te entra nos vários aplicativos, né? Então, o objetivo é exatamente, além de trazer essas facilidades todas, ter uma interface também amigável, né? Algo que seja fácil para o usuário final. E essa aplicação, basicamente, que nós estamos aqui trabalhando, aliás, ela é transparente para o usuário final, né? O nosso cliente aqui é o operador de plataforma, ou é o canal em si, né? E são informações que a gente passa para eles, para que eles possam modernizar os seus sistemas, que eles possam ter o benefício de que outras plataformas terrestres hoje, elas oferecem. Porque uma coisa também que, né, gente, é bom a gente sempre reforçar, né? E por isso que eu estou colocando isso, um exemplo aqui do DTH, existem muitas regiões ainda do mundo, né? O Brasil, no caso, E mesmo na Alemanha, né, nós, a SES, a única operação direta que ela tem, de direct to consumer, é na Alemanha, né? Que é um país altamente fibrado, altamente conectado, mas que tem operações de DTHs ainda importantes, exatamente porque tem muita residência ainda que não está conectado. Então, ou não conectado, numa velocidade, digamos, suficiente para você substituir uma televisão tradicional por um cabo ou pelo satélite, simplesmente pelo streaming. Então, isso permite você começar essa integração, né? Porque o satélite, ele continua sendo relevante, ele continua sendo importante para a transmissão do canal ali, né? Ele, você não tem problemas de gargalo, de rede, você consegue manter uma alta qualidade, até no Ultra HD, transmitindo um esporte, né? Uma Bundesliga lá, por exemplo, na Alemanha, mas, ao mesmo tempo, o cliente tem uma certa conectividade, banda larga ali, mesmo que não seja suficiente para receber o canal em si, mas que permite dar a ele a interatividade. E esse mesmo canal também, por que não aproveitá-lo para também trazer benefício para quem está usando a plataforma e trazer mais informações sobre o hábito de consumo daquele usuário ali, né? E, de alguma forma, direcionar as suas estratégias de negócio, às vezes, tirando algum canal que não tem audiência e que está ali só consumindo banda no teu line-up, e colocando alguma outra coisa que tenha uma audiência melhor. Ou o dono da plataforma vai indicar para esse dono de conteúdo, olha, esses conteúdos aqui, em determinados horários, em determinados regiões, estão funcionando melhor do que outros, né? E, além, de novo, obviamente, da questão da publicidade em si, né? Em que você passa a trazer informações para quem está anunciando de quantas pessoas, efetivamente, estão assistindo aquele canal. Hoje, né, nas nossas plataformas abertas, que nós chamamos de free-to-air na Europa, né? Que é o forte, na realidade, é o core business da SES, é o sistema free-to-air europeu. Para a gente ter algum tipo de informação, a gente contrata empresas e faz essa avaliação, né? De quantos, quantas casas recebem, mas não é algo, é algo que leva um ano, né? Para a gente ter essa informação, ter o relatório. A gente acabou de divulgar, inclusive, né? Esse relatório anual que a gente faz. Então, isso me dá qual é o potencial, número de residências em determinados mercados que têm acesso aos nossos satélites. Mas ela não é granular o suficiente para me dar informações daquilo que está sendo assistido em cada momento, né? Quais canais têm preferência, quais horários têm preferência, informações desse tipo, né? Que são importantes. E, de novo, não é nenhuma novidade, né? Existem empresas que fazem isso. O nosso objetivo não é substituí-las, né? Porque elas trazem um outro valor agregado também. Elas fazem as estatísticas, elas fazem avaliações, elas fazem, digamos, esses pesos, né? Ou avaliações de quantas pessoas efetivamente estão assistindo e não dispositivos. Então, elas trazem, obviamente, uma série de informações e cobram por isso, né? Mas os clientes menores nunca tiveram acesso a esse tipo de coisa e essas tecnologias novas, elas trazem esse potencial de fazer isso a um custo relativamente pequeno, porque, de novo, você não precisa instalar nenhum middleware no ponto remoto. Esse middleware já vai estar lá, né? Nós estamos só aproveitando algo que os televisores já vão trazer de qualquer forma e muitas vezes nem são utilizados. o cliente nem sabe que o seu dispositivo tem esse tipo de capacitação, né? Então, mas como você bem falou, né? Além dessa aplicação específica que eu estou trazendo aqui, essa tecnologia, ela traz um potencial, né? Ela foi desenvolvida para ter outras coisas para efetivamente fazer uma hibridização, tá? Então, você pode estar assistindo um canal linear e, de repente, você chegou em casa atrasado ali para o teu canal de notícias ou para o esporte que você queria assistir, então você pode usar exatamente a conexão de banda larga para fazer um catch-up, né? Ou para fazer o start-over para começar o programa, né? Já começou, mas ele começou do começo. Você tem uma infinidade de coisas que o pessoal está desenvolvendo e o fato de ter o middleware mais ou menos padronizado, ele traz uma vantagem aí bastante grande.